Fala aí galera, bem-vindo ao canal, eu sou o Justin Boa, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação E começando aqui mais um vídeo pra vocês, uma nova viagem aqui, mais uma viagem pra vocês, é assim, é direto, não para não, hein Lembrando, deixa o like aqui pra ajudar nós aí, viu, pra fortalecer o canal Hoje eu tô indo aqui pra Maceió, pra Maceió, e vocês não dedicaram, não é mais eu, né É, tô aqui passando agora em Prado, no desvio aqui da 101, né, que muita gente já sabe que a BR-101 Itamaraju tá impreditada, né E tá passando aqui por Teixeira, Alcobaça, Prado e Itamaraju, né E vindo de lá pra cá também, de sentido Eunápolis, mesmo sentido, tá Aí estamos chegando aqui agora, no... chegando aqui na ponte Aqui já passava só um carro mesmo, não tinha jeito, né, aqui, né, em Prado, né E agora pensa aí, Alcobaça, Prado, bem-vindo, bem-vindo e Alcobaça, tá ligado Aqui vai um brasileiro na minha frente Ó, entrada da casa de Gabi, ó, Lucas, Gabi, entradinha da casa de vocês aqui, ó Seu Marcos, Marcos Mota Nesse momento que a gente teve que dar uma parada aqui, porque a ponte, é, ali ela só... é estreitinha Vou filmar daqui a pouco pra vocês Ela só passa um, né Aí... só um lado só Já era assim, como eu falei antes E agora piorou ainda mais com o fluxo aqui da 101, todo aqui na 001, aqui na BA001 Aí fica um lado bastante travado, né, até liberar o outro lado pra a gente poder passar Tá passando no sistema, para e siga Eu tô aqui na fila, assim que começar a andar, tiver passando na ponte ali, já volto pra filmar pra vocês Passando agora aqui, na ponte, foi liberada a nossa passagem Carro do exército aí, ó Hum... o que que tá acontecendo, hein Aí os caras vão falar Vai tomar conta do Brasil, meu irmão Assim mesmo Rio Jucurusu Olha só, seja bem-vindo a Prado Como é que tá bonita essa entrada de Prado, hein, gente Olha o irmão aqui, ó O parceiro Cumprimentando o parceiro aí Essa ponte aqui, o Manguezinho já é baixo Afora, sem contar que o Rio tá bem cheio, né O Rio tá muito cheio Ó Tá, tá show Essa ponte é assim, apertadinho Só passa um mesmo, né Falaram aí da ampliação da ponte e tal, tal Mas difícil isso aí Difícil, difícil, difícil E Prado há muitos anos assim Aí tá aí Aí o cara vem de bicicleta lá Mal cabe a carreta aqui, né Ó, o cara tem que encostar bem do ladinho aqui Pro... Pro camarada poder passar de bicicleta Irmãozinho Aí, ó Ó, apuro do irmãozinho ali, ó Tá vendo? Tem que acochar aqui bem no cantinho Pro cara poder passar, viu Aqui fizeram um reforço de pedra aqui, ó Na cabeceira da ponte Olha o Rio, gente Cheio Aqui é pro lado do mar, tá Um reforço de pedra ali na frente aí, ó Como é que tá ficando aí, ó Mas tá ficando bom Tá ficando bom Moral Primeiro moral Cara da polícia aí Militar Militar não Do Exército Brasileiro E a fila se torna aqui do lado de cá também, viu Vai continuando a fila aqui Não é pequena até O tanto que nós esperamos lá Eles vão esperar aqui agora também Aqui é o cais de Prado Ali ia ter alguns barquinhos parados ali, ó Tô esperando pra pegar alto o mar aí, ó Ó o Prado, velho, que eu gosto Você tá doido Coqueral, solzão bonito Dá pra dar uma passeada legal aqui no Prado, viu Ó o movimento de carro Como é que tá aqui em Prado É caminhão, gente Você tá doido Aqui ainda tá parado aqui na frente E aqui na frente Já chega o charme também de Prado Que é as casinhas coloridas Pensa aí Chique demais Lembra assim Cara mesmo de interiorzão assim Sabe? Parece a cena de novela Aquelas casinhas coloridas Ali o cara já com os peixes Na mão ali Tá vendo, ó Peixão na mão já Pra vender Né? É Já estilo praiano mesmo, né? Estilo Ó, eu tô na praia Tô na Bahia, meu irmão Nós estamos na Bahia Extremo sul da Bahia E o trânsito aqui voltou A fluir devagarinho, né? Vamos mostrar aqui Um pouquinho Dos encantos de Prado Raramente a gente vai passar aqui De carreira, né? As casinhas coloridinhas De Prado Tem um vídeo muito antigo Que eu fiz aqui de Prado Aqui mostrando As casinhas coloridinhas, né? Tem no centro também Recente eu fiz um vídeo Ali na No Beco das Garrafas Que é um lugar muito famoso Aí, né? Até quando a artista Vem aí Vem Vem conhecer O Beco das Garrafas Por ser um lugar Muito bonito, né? É um Disposto turístico Aqui de Prado É o Beco das Garrafas, né? Olha o trânsito Como é que tá aqui, tá? Complicado Complicado E aqui as casinhas Coloridinhas, né? Sempre um lado O outro Sempre tem Olha só Boyzinho Rei da Bregadeira Nem conheço não Mas alguém deve conhecer aí Boyzinho Rei da Bregadeira Olha o trânsito Tudo apertadinho Meu irmão do céu Você não tá entendendo Trânsito bravo Minhas casinhas bonitinhas Aí, ó Tudo aí na Deixa eu filmar Uma lateralzinha Pra vocês verem Um pouquinho Olha Porto turístico Avenida Tamaraju Centro histórico Beco das Garrafas Tá ali Tá vendo a plaquinha? Tá muito apertadinho Tamaraju A 51 quilômetro Aqui também Sai lá No bico das garrafas Aqui é uma Pracinha bonitinha Essa é a Praia Bahia Palácio Turismo Fórum Porto turístico Praia do centro Aqui vai lá Pra avenida A avenidinha principal Aqui do centro Né? Aí, ó Esse aí vai pra avenida Do centro Aqui o postozinho central Petrobaía E aqui vai sentido Tamaraju Ali na frente Tem entrada de Comuru-Xatiba Guarani Né? Vai seguindo pra lá, né? Terra boa também Viu, gente? Comuxatiba Agora É Outra curumbau Também, né? Já tá liberando Aí já Vamos andando Um pouquinho mais E pra frente Aí É Essa Essa Estrada Quebrada De Tamarajuço, né? Tá dando Um Prejuízo De horário Grande Pra quem trafega Pela 101, viu? É um trecho E longo Um trecho De 60 e poucos KM Vai pra 130 E poucos KM E você andando Aí pra desviar Desse Desse Dessa estrada Quebrada Aí Pra você ter ideia É longo Mesmo, viu? Aí você tem que Cair aqui no centro De Prado Num tempo De Final de ano Que não é fácil, né? Aí no final de ano O pessoal Ajudando aí No trânsito, né? Mas você sabe Se tá com carreta Aí ela Meio que passa Apertadinho Lá Tá vendo? A máquina lá Tem que ficar aguardando Né? Pra poder Tá passando Não tô entendendo O brasileiro Vai entrar ali A rodoviarazinha, né? Que hoje Tá entrando A rodoviária Aqui de Prado Movimento Aqui Até mais ou menos Movimento de Prado Aqui Tá grandinha A filhinha, né? Sempre tem Toda jogada Aqui, né? Prado aí Com bastante Turista Já Né? Além do movimento Tem muita gente Na rua Então é muito turista Já, né? Esperando aí A virada do ano Aí Muito turista mesmo Aí, ó Com Bruxatiba Barra do Caio E Barra do Caio Onde é que Realmente Aconteceu a descoberta Do Brasil, né? Aqui, ó Vai pras praias Tororão Com Bruxatiba Praia da Paixão Essa avenida aqui, viu? E outras praias também Aí Que tem São 80 e poucos Km de Prado, gente De belas praias Acho que aí na Bahia Acho que o maior litoral Da Bahia É Prado Não sei se eu tô falando besteira Mas se eu não me engano É Prado realmente O maior litoral da Bahia Com 84 km Extenso demais É Conhecido como Pradim de Açúcar Pradim de Açúcar É, meu filho Essa filha de Prado Quem vem Sempre volta A cidadezinha é muito aconchegante Uma das minhas preferidas Aqui do extremo sul da Bahia Em relação a praia Pela calmaria Que tem Principalmente nas praias Fora da Fora aqui do centro São praias Belíssimas Sabe? De muita natureza Né? De muita qualidade de vida Né? Pra quem gosta De natureza Né? Novo mercado aí Grande De grande porte Aqui Em Prado Olha É o supermercado da praça Esse é bem grande Viu, gente Nível aí De Teixeira Tem maravilhoso Cidadezinha mais Mais agraduada Vamos falar assim, né? Não que aqui não seja Agraduada Que não seja Merecedora Lógico que merece, né? Ainda mais pelo fluxo de turismo Que tem no final do ano Pois é, galera É isso aí, viu? E eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Essa foi a passagem Por Prado Ainda tem muito ainda Pra filmar na frente Não vou deixar o vídeo Tão longo Né? É... Você que vai pegar Cento e uma aí Faz esse desvio Aqui por Prado Vai... É... Vai conhecer Prado Se você não conhece ainda Vai conhecer Prado aí E é óbvio que tem que desviar Não tem jeito, né? Tem que passar por aqui, né? Alcabaça, Prado É... Fica aquele abraço Lembrando Deixa o like Se inscreve no canal aí Pra ajudar Esse nobre Teixeirense aqui, viu? Positiva Valeu aquele abraço Fui!